Olá, boa tarde pra você. Vamos agora com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 30 de agosto. O Brasil conta agora com maior capacidade de enriquecimento de urânio para abastecer usinas nacionais e com isso também maior força de geração de energia para o país. Foi inaugurada hoje uma nova ultracentrífuga na fábrica de combustível nuclear em Resende, no Rio de Janeiro. Lá está a repórter Luana Kari, que traz mais informações ao vivo pra gente. Oi, Luana, boa tarde pra você. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. A inauguração dessa sétima cascata de ultracentrífugas vai permitir com que o Brasil aumente em 25% a produção de urânio enriquecido e forneça o equivalente a 50% do necessário para uma recarga anual da usina de Angra 1. Bom, o acesso às imagens aqui na fábrica de combustível nuclear é bem limitado por se tratar, obviamente, de um assunto de interesse nacional e que também tem questões comerciais e industriais sensíveis à economia do país. Mas eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Rodolfo Rodrigues, mostrar aqui do meu lado esquerdo esses cilindros que contêm o urânio natural, que ainda vai passar pelo refinamento, pelo processo de purificação, também conhecido como enriquecimento. E aqui do meu lado direito estão os cilindros já contendo o urânio enriquecido. O Rodolfo está mostrando pra vocês. O urânio é um minério que, trabalhando, se transforma em combustível para usinas nucleares e, consequentemente, para geração de energia para o país. A inauguração desta sétima estrutura faz parte de um projeto tocado em conjunto pelas indústrias nucleares do Brasil com a Marinha e que tem como objetivo tornar o país capaz de atender plenamente as usinas Angra 1, 2 e 3, atingindo uma escala comercialmente sustentável de produção. Desde o ano 2000, foram investidos aqui nesse projeto 560 milhões de reais. E a previsão é que até 2033 os investimentos cheguem a 3 bilhões de reais. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada pelas informações. Luana Karen falando ao vivo com a gente direto de Resende, no Rio de Janeiro. E olha, o presidente Michel Temer está no Rio de Janeiro para participar de uma reunião de acompanhamento da Intervenção Federal na Segurança do Estado. Hoje pela manhã, o general Barros, que é comandante do Comando Conjunto, falou com a imprensa sobre os resultados alcançados até agora com as ações na Segurança Pública. Da intervenção para cá, realizamos mais de 100 operações. Para termos uma ideia, da decretação da garantia da lei de ordem, do ano passado até fevereiro foram 20. De fevereiro para cá, passaram de 100. Diversos tipos de atuação e sempre integrado com os órgãos de segurança pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que é ações mais contundentes, ações menos contundentes. E qual que é o principal objetivo? São ações emergenciais para a diminuição das manchas criminais. E nós estamos tendo muito bons resultados. Nós falamos de mais de 99 mil militares empregados, ou seja, que se repetiram nessas mais de 100 operações. Nós estamos falando de quase 100 mil quilômetros patrulhados, que nós estamos rodando todo o Rio de Janeiro. Mais de 6 milhões de habitantes beneficiados, direta e indiretamente. Falamos mais de quase 500 presos dentro das ações do Comando Conjunto. Então, são alguns índices que nós temos. Agora mesmo no Alemão, em dois dias de operação, nós tiramos de circulação de armamento e drogas mais de 4 milhões de 200. E uma equipe da NBR está acompanhando a viagem do presidente ao Rio de Janeiro. E nós teremos mais informações nas próximas edições. E ainda sobre a intervenção no Rio de Janeiro, foi publicada hoje a autorização para a compra de 14 mil 875 coletes à prova de balas. Os coletes que suportam tiros de fuzil estão sendo adquiridos para atender a Polícia Militar e a Secretaria de Administração Penitenciária. O valor total da contratação é de 76 milhões 743 mil reais. O assunto agora é educação. Saiu o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb 2017, que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Durante a coletiva, hoje de manhã, o ministro da Educação destacou o alto índice de participação das escolas em todo o Brasil e o fato de que, pela primeira vez, quase 10 mil escolas terão resultados individuais. Porém, demonstrou preocupação ao citar os números da avaliação para a língua portuguesa. Apesar de haver um crescimento no entendimento da matéria por parte dos alunos no ensino fundamental, a evolução no ensino médio foi pequena. Todas as regiões brasileiras na participação tiveram mais de 70%. Aqui, destacamos o Nordeste, que teve quase 80% dos estudantes presentes na aplicação dos instrumentos. É uma média super alta, o que mostra a relevância, hoje, do Saeb para o Brasil. A evolução da proficiência média demonstrada pelos estudantes brasileiros em língua portuguesa, com a série histórica desde 1995 até 2017. Aqui, com comparabilidade lógica nessa série histórica, a gente pode olhar. A linha vermelha é o quinto ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Nós saltamos de 208 pontos na escala para 215. No nono ano, de 252 para 258. E no ensino médio, de 267 para 268, mostrando a manutenção da estagnação absoluta do nosso ensino médio no Brasil. E este momento que nós precisamos tomar uma decisão enquanto nação para a transformação. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente, aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho